Salve, salve, galerinha! Tudo jóia? Sou o Ricardo Kikin, também conhecido como DJ Cadu, e seja bem-vindo a esse canal. Hoje, vamos tratar de um assunto que muita gente já tem conversado comigo no meu Instagram. Aliás, se você não segue, segue aqui, arroba DJ Cadu. Muita gente tem perguntado, principalmente iniciantes, pessoas que querem começar na carreira de DJ, tem me perguntado sobre cabos. Eu sei, é fogo. Até eu mesmo fico às vezes confuso com o tanto cabo. Mas eu vou tentar ajudar da melhor forma possível, simplificando e mostrando um pouquinho o que é, o que não é, onde é que devemos ligar, pelo menos o Beabá básico, beleza? Fique ligado, já vamos começar. Esses são normalmente os cabos que vamos encontrar no nosso caminho. O mais comum de todos é esse de energia, que muita gente conhece. É o mesmo cabo que você pluga no seu computador, plugue monitores. Esse mesmo cabo também é utilizado para muitas controladoras, muitos mixers, muitas mesas de som. Esse mesmo padrão de cabo de energia. Esse é um dos cabos que vamos lidar muito. Esse chama-se XLRXLR. Ou Canon Canon. É um cabo de áudio profissional. Também pode ser encontrado em iluminação, mas, para o nosso propósito de hoje, vamos falar de som, é um cabo de áudio profissional. Uma ponta vai no equipamento, outra ponta vai na sua caixa de som, no seu PA, na sua mesa, no mixer profissional. Dependendo do equipamento que você está utilizando, é esse cabo que você vai usar. Outras situações, você pode ter que utilizar um adaptador desse P10 para Canon. Apenas pluga direto na mesa, no PA, dependendo da situação, essa vai ser a sua salvação. Um cabo que vamos encontrar bastante também no caminho, é esse. RCA, RCA. São duas pontas, porque o som é estéreo, vai para um canal esquerdo e um canal direito. Esse cabo, normalmente, você vai encontrar em amplificadores caseiros, domésticos. Vai encontrar também em mesa de som, mas apenas como um backup, um plano B. Você não vai encontrar isso aqui como um cabo profissional. O nosso fone de ouvido utiliza também P10. Em muitas ocasiões, o fone profissional DJ vem com um adaptador. Esse P10 é um adaptador de P3. Dependendo do seu mixer, da sua controladora, da sua interface, Esse é o cabo, esse plug, você pode utilizar como P3 ou P10. Como um exemplo, para a nossa conexão de cabos, estou usando um monitor de estúdio, um Yamaha HS5. Mas também pode ser qualquer tipo de alto-falante, profissional, com amplificador interno. Normalmente, eles utilizam sempre esse mesmo cabo. Tendo opções, alguns deles, algumas opções para RCA e outros cabos, Mas para o nosso propósito de hoje, vamos usar o nosso cabinho profissional, nosso áudio profissional. Que, neste caso, é conectado aqui. Mesa de som, também você vai usar essa mesma conexão no seu canal referente. Vai um cabo para o canal esquerdo, um cabo para o canal direito. O nosso amigo, cabinho de energia, vai na entrada de energia do seu alto-falante, da sua mesa, do seu mixer. Vamos sempre lembrar de uma coisa. Antes de conectar qualquer um dos cabos, a energia tem que estar desligada. A última coisa que você vai ligar é a energia. Para o exemplo de hoje, gente, estou mostrando numa Denon Prime 4. Mas pode ser em qualquer mixer, pode ser em qualquer controladora de uso profissional. Vai ter aquele cabo que eu lhe mostrei anteriormente, o XLR. As mais simples, das não profissionais, vão ter apenas o RCA. E você pode utilizar um adaptador de RCA para a Canon. E aí sim, utilizar os cabos profissionais. Nessa situação, esse equipamento é um all-in-one, tudo em um. Ele possui todas as funções de mixer. Possui funções como se fossem duas CDJs. Que, na verdade, elas multiplicam para mais duas, cada uma fazendo quatro. E pode ser utilizada com computador. Lembrando que a gente usa sempre aquele cabinho USB comum. Só que, na situação de hoje, no exemplo de hoje, não vou utilizar o computador. Não tenho necessidade, pois esse equipamento é dotado de um HD embaixo dele. Que possui a gravação de músicas. Ou eu posso utilizar USBs e cartões de memória. Como nesse vídeo estou utilizando um equipamento em estéreo, estou usando dois alto-falantes idênticos. Vamos utilizar dois cabos XLR ou Canon. Para exemplificar essa conexão, eu estou mostrando o fundo do equipamento. Onde temos a entrada de energia. Temos três saídas XLR. Zone out é somente desse equipamento. Booth out. É onde você vai conectar alto-falantes que estejam próximos a você, numa cabine de DJ. Ou num local, num ambiente onde você vai ter um sistema de som só para você. E master out, essa vai para o mixer principal da casa de shows, vai para o mixer em algum outro evento. Ou vai direto para seus alto-falantes, ou as caixas de som, seu PA. Nesse master out. Onde você vai conectar um para o canal direito. Um para o canal esquerdo. Lembrando que a energia sempre será a última coisa a você conectar. Você deve localizar no seu equipamento aonde é a entrada do fone de ouvido. Aonde você coloca o seu fone de ouvido. No meu caso, aqui. Por último, você conecta a sua régua, onde você conectou os outros cabos ou extensão, na sua energia principal. E aí, é só ligar os seus equipamentos. Depois de tudo conectado, agora basta escolher a sua música e mandar ver. Então, galerinha. Para o exemplo de hoje, esses são os cabos que normalmente vamos nos deparar. Pode ser que aumente, pode ser que diminua, dependendo do seu local, do ambiente em que você vai tocar. Mas, basicamente é isso. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha. Tem alguma dúvida? Faz uma pergunta aqui nos comentários que com certeza eu vou responder. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Valeu.